Qual foi o encontro mais legal que já teve assim com alguém? Moleque, foi... Me levou pro bingo na família dela. Galera zaralhando. Bingo! Bingo! Linha! Aí tô lá e falei, caralho, mano, que família doideira. Mas você sabe conhecer ela há muito tempo? Do nada, no final do dia... Não, é, tipo, conheci ela num show, aí ficamos umas duas vezes, e terceira vez que a gente ficou, namoro. Molequinho, molecote. Aí... Ela falou assim, no final do dia do bingo, ela falou assim... Vamos dar um tempo. Porque eu tô indo pra... Maricar. Acho que era isso. Caralho. E aí depois que eu voltar pra Maricar, de repente a gente volta. Moleque, aí eu falei, beleza, né? Gado pra caralho. Tranquilo, é isso, pô. Não dá esse tempo. Veio uma fotinha no Orkut. Do maluco de sunga fortão, segurando ela no colo. Não, não, não. E a legenda era, meu amigo formigão. O migão. O migão. O migão. O migão. Aí quando ela voltou, ela ainda teve a cara de pau de falar... E aí, vamos voltar? E quando a garota, ela... Ela conta uma história que não foi contigo, tá ligado? Ela fala, caralho, né? Aquela vez lá que a gente não sei o quê, não sei o quê lá, não sei... Aí você fala assim, pô, mano, fui eu não. Tipo.